Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei a divisão de 346.829 por 15. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 346.829 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 15 é o divisor, e isso significa que realizaria a divisão em 15 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 3, que é menor do que 15. Ainda não começo, pego mais um algarismo, formou-se 34, que é maior que 15. Eu começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 34 sem passar? Veja que 3 vezes 15 é 45, que passa. Então, o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 15 é 30, eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração. Você vai dizer que 34 menos 30 é igual a 4. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 46, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 46 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60, que passa. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 15 é apenas 45. Eu escrevo bem aqui, e faço uma subtração. Você vai dizer que 46 menos 45 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 18, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 18 sem passar? 2 vezes 15 é 30, que passa de 18. Então, o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 15 é apenas 15. Eu escrevo aqui abaixo do 18, e faço uma subtração. Você vai dizer que 18 menos 15 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se, então, o número 32, e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 32 sem passar? 3 vezes 15 é 45, que passa. Então, o número procurado é o 2. 2 vezes 15 é apenas 30. Eu escrevo abaixo do 32, e faço uma subtração. 32 menos 30 é igual a 2. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 29. Por uma questão de espaço, deixa eu trazer ele para cá, e vamos continuar fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 29 sem passar? 2 vezes 15 é 30. Passa de 29, não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 15 é 15. Eu escrevo abaixo do 29, e faço uma subtração. Você vai dizer que 29 menos 15 é igual a 14. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Bom, nessa divisão, podemos dizer que o quociente inteiro é 23.121, e o resto é 14. Por exemplo, se você quiser dividir 346.829 livros, igualmente entre 15 escolas, cada escola recebe 23.121 livros, e haverá uma sobra de 14 livros. 14 livros não podem ser divididos igualmente entre 15 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a quantia tiver sido feita corretamente. Neste caso, 15 vezes 23.121, mais ainda 14, deve resultar em 346.829, se a continha estiver correta. Nesta divisão, o quociente inteiro foi 23.121, e o resto foi 14. O resto sempre é menor que o divisor. Neste caso, o resto foi 14, e o divisor foi 15. Como o resto foi diferente de zero, dizemos que 346.829 não é divisível por 15. Ou de forma equivalente, dizemos que 346.829 não é múltiplo de 15. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Você coloca a vírgula bem aqui. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 140, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 140 sem passar? Observe que é o número 9. 9 vezes 15 é 135. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Você vai dizer que é fácil. 140 menos 135 é 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formando-se agora o número 50, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 15 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 4 vezes 15 é 60 que passa. Então, o número procurado é o 3. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 15 é 45. Aqui está. Em seguida, eu faço uma subtração. Você vai dizer que 50 menos 45 é 5. Se você quiser continuar com a divisão, você vai baixar o zero, fazer a perguntinha e encontrar o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 346.829 por 15, o quociente exato é aproximadamente 23.121,93. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática comigo, o professor Demóclis Rocha, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho